Opa, mano! Vamos aí pra escola, cara. Estamos atrasados já, cara. Pega a moto aí. Será que eles estão treinando por evento, mano? Não, será? Caralho! Olha aquele cara ali, olha! Mano, mandou muito! Que isso, mano! Vai, vai, desce! Desce da bike, desce da bike, desce da bike! Para que por que tá fazendo isso com ele, cara? Vou te pegar na saída, mano. Ué, por que? Não, calma aí. Ah, vamos lá que eu tô com maior fome, velho. Vamos aí, vamos aí. Que que é isso? Que que é isso? Ai, mano, mais um dia aqui, velho. Vou pra escola da bike. Minha mãe deixou hoje de moto pra escola, cara. Ih, mano, não estou afim de ir a pé, velho. Tranquilo aqui. Deixa eu ver se minha moto tem gasolina. Se eu não fui cabeça, eu esqueci aqui. É, tá com gasolina aqui. O que é isso? Tem que tá quase cheio, doido. Deixa eu tentar aqui, mano. Vou ter que passar na casa do Dark ainda, velho. Buscar ele, mano. Mano, esse pessoal deixa as cadeiras aqui no meio aqui do lugar aqui, mano. Tranquilo, a quebrada aqui. Tá de boa, mano. Deixa eu ir lá na casa do Dark lá, velho. Que é pra que eu já tô atrasado pra ir pra escola já, mano. Deixa eu ir lá. Deixa eu virar essa rua aqui, mano. Que é bem mais rápido de me chegar lá, cara. O stede tá tranquilo hoje, mano. Tá suave. Vou cortar aqui no beco aqui do faixa, mano. Eita, meu, passei reto aqui, doido. Cuidado pra não bater no carro dos outros aqui, mano. Nossa, a moto pula muito, doido. Deixa eu passar aqui no beco do faixa aqui, velho. Ai, meu Deus, mano. Ai, que isso? Tô batendo em tudo, cara. Acho que eu não tô muito bem, não. Meu Deus, deixa eu vir aqui. Ai, ai. Meu Deus, mano. E aí, faixa, mano. Tranquilo, velho? Tranquilo. Como é que você tá? Tô bem, mano. Esses lixos aí, cara. Tem que arrumar isso aqui, doido. É, tem que limpar, né. E, mano, e essa pistola aí, doido? É, tem que ser de pirina. Que isso, mano. Você tá mandra aqui, hein. É, cada vez mais, né. Ai, valeu, mano. Vou lá pra escola que eu já tô atrasado. Já vou passar na casa aqui do Dark aqui, mano. Falou, hein. Bom trabalho aí pra você. Que isso, cara. É perigoso, mano. Ô, Dark. Opa, mano. Vamos aí pra escola, cara. Estamos atrasados já, cara. Pega a moto aí. Bora, bora, mano. Ô, cara. É que eu tô aprendendo a dar uns graus, velho. Eu queria passar ali na rua do grau ali. Bora ali, passar ali, mano. Bora, bora. Bora aí. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Passar pelo beco aqui. Mano, mas tem muito lixo aqui, velho. Ô, faixa. Tem que arrumar isso aqui, meu amigo. É, eu vou contratar uns caras pra limpar isso aí. Meu Deus. Vamos cortar aqui mesmo. Chegar aqui já no grau já. Vamos ver se os caras estão... Olha isso, mano. Olha os caras, olha. Mano, os caras estão muito bons, velho. Será que eles estão treinando... Eita, cuidado aí, olha. Que isso? Cuidado aí, doido. Será que eles estão treinando por evento, mano? Será? Caraca. Olha aquele cara ali, olha. Mano, mandou muito. Que isso, mano. Olha ali. Olha, o cara mandou de pé, velho. Deixa eu falar com ele lá, mano. E aí, mano? Tranquilo, velho? Opa, tranquilo. Vocês estão treinando pro evento aí? É. Que dia que vai ser o evento? Que eu vi que vocês postaram lá, que vai ter um evento de grau. Mano, você manda muito, cara. Manda aí pra mim ver aí. Ó. Que isso, mano. Olha lá. Caraca. O cara manda muito, mano. Demais. Deixa eu falar com esse cara aqui, mano. Só tá assistindo. E aí, mano, beleza? Tá só gravando os caras aí no grau, mano? Não, é porque meio que eu sofri um acidente. Que isso, você sofreu um acidente? Como assim, cara? É, mano. Minha moto, tá vendo a minha moto ali, mano? Como que ela entrou ali? Ah, eu já não sei. Eu só bati em cabuço. Meu Deus, velho. Oi, cara. Oi, cara. Cadê? Eu tô meio paralisado aqui. Tô meio... Tão de piranha que passa, mano. A gente tá atrasado que eu vim embora. Ah, verdade. Ô, desculpa aí. A gente vai para a escola que a gente tá atrasado. Valeu, valeu. Eu falo pra vocês aí. Bom grau. Vamos lá, Drek. Eu já tô atrasado já, cara. Meu Deus. Eu tinha esquecido, velho. Mano. Aqui, ó. Tem como por aqui. Cadê você? Bora lá, mano. Eu moro bem aqui, ó. Bem aqui no bequinho aqui, mano. Tem a igreja aqui, velho. Vamos virar aqui, mano. Ixi, a casa do... O que aconteceu com a casa do Dona Maria? Mano, explodiu. Coitada, velho. Olha só. Tá tudo derrubando. Que isso, mano. Tadinha. Onde que ela tá morando, será, agora? Bora, bora, mano. Antes que a gente chegue atrasado, a diretora vai... Ô, louco. Até o nerd já chegou já. E, mano. Vamos lá. Estacionar a moto aqui, velho. Meu Deus. Eu já vou guardar minha moto aqui pra não... Eita, esses caras aqui, mano. Guardar minha moto aqui. Tudo, passa tudo. Irmão, eu já pedi pra tu passar o dinheiro do lanche. Eu pedi pra tu passar ontem, você não passou. O que é isso? Eu vou cobrar. O que aconteceu? Mano, vou te quebrar no soco. Tá roubando dinheiro do lanche do menino? Nossa, o que é que ela é dinheiro, hein? Por que a gente não pega ela? Vai roubar a bike com a menina? O que é isso? Vai, vai, desce. Desce da bike, desce da bike, desce da bike. O que é isso? O que é isso? Não, para. Que por que tá fazendo isso com ele, cara? O que é, irmão? O que eu quero, e aí? O que eu quero? Fazendo isso, mano. Não faz isso, não. Vá do daqui, vá do daqui. Não, não. Não mexe com ele, não, cara. Deixa ele em paz. Vem, vamos, vamos, nerd. Não, não, não. Não, não, sai daqui, velho. Você quer apanhar com ele também? Você quer apanhar com ele também? Não, não, vem, nerd. Vem, sai. Deixa esses bobocas pra lá. Não, não. Sai, sai, sai. Na saída eu te espero. Eu te espero na saída. O que? O que foi? Pô, nerd. Vou te pegar na saída, irmão. Ué, por que? Não, calma. Foi mal, foi mal. Ué, que esse cara é maluco? Vem, nerd. Vem, nerd. Se esse cara não estuda, fica aí. Vamos, vamos, vamos pra escola, cara. Deixa esses caras pra lá, mano. Você disse que você... Ai, mano, eu não gostei daquela aula de matemática, não, velho. Não entendi. Foi nada, cara. É, tava muito difícil. O professor também não explicou quase nada. Meu Deus, gente, foi nada, cara. Ah, cadê os caras lá? Falou que ia pegar na saída. Tô, tamo esperando ele. Ah, aqueles caras é o maior bundão, mano. Vamos lá pra casa lá, velho. Que na moral, mano. Deixa eu ver se minha chave tá aqui no meu bolso aqui, mano. Ô, louco, nós temos que tirar uma foto pra postar lá no Insta na nossa. As mortes, cara, olha. De mandraque. Pega aí, eu já vou subir aqui na minha aqui já, velho. Vamos aí, vamos aí, Gugu. Mano, sei lá, vamos lá que eu tô com maior fome, velho. Vamos aí, vamos aí. Opa! Ô, o que que é isso? O que que é isso? Oi, vem, Gugu. Acelera, 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 Gugu. O que que é isso? Não, não, vai te pegar aí, irmão. Meu Deus, eu falei então. Vem, Gugu. Pode pegar vocês, agora vocês vêm. Meu Deus, vou ter que fugir deles, cara. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, cadê eles? Cadê eles? Meu Deus, eu acho que eu perdi esse perder. Eles perderam. Cara, que cara louco, mano. Ele ia pegar a gente, velho. Cadê o Gugu, mano? Gugu. Meu Deus, meu Deus. Gugu, Gugu, tá bem, mano? Ô, mano, os valentão quase me pegou ali. Eles derrubaram a minha moto vai bem. Mas bem, tipo, na hora que eles derrubaram, eu logo levantei e já saí logo. Os valentão vão fugir, velho. Vamos ali falar com os faixas, mano, pra não ir atrás dele, velho. Vem, vem, vem. Mano do céu, velho. E aí, faixa? E aí, faixa, mano? Ajuda a gente, cara. Tem uns valentão lá da escola atrás da gente, mano. Sei lá, eles queriam pegar a gente, cara. Porque a gente ajudou um nerd, mano. Vamos aí, vamos aí. Vamos chamar os caras do grau também pra ir com a gente? Vamos, 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 velho. Na moral, o que é isso, cara? A chama 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 E aí, mano, e aí, mano? Ajuda a gente, cara. Mano, uns valentão lá da escola lá, velho. Queria pegar a gente. Vamos atrás deles. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 todo mundo. Segue eu, segui eu. Segue ele lá. Agora é isso aí, vê o que é bom pra tosse, cara. Ele nunca mais vai mexer com ninguém, mano. Vamos lá. Onde será que eles devem estar, cara? Meu Deus. Não, acho que eles entraram em algum percurso que eles... Será? Será que ele não tá escondido na casa da Maria? Ai, meu Deus, batia aqui sem querer. Mano, onde será que eles devem estar, cara? Não sei. Olha só, pensando bem. O último lugar que a gente viu eles foi na escola, mano. Vamos ver se eles estão lá na escola lá, velho. Bora ver lá, bora, bora. Bora lá, bora lá. Bora, partiu, partiu. Quando nós achar eles vão ver. Poxa, o que que eles estão fazendo? Ué? Ué? Ixi. Ah, não, pera aí, vamos lá. Ah, pera aí, vamos lá, vamos lá. Gravou um TikTok? Ah, que que é isso, mano? Ah. Vocês não estavam mexendo com a gente? Aí, olha aí, faixa. Vocês estão mexendo, né? Ah, então é isso aí que faz o... Faixa aí, mano. Esses caras aí, velho, que mexeram com a gente, mano. O que que a gente faz com eles? É, agora vocês vão ver. Não mexeu não, não mexeu não, não mexeu não, não mexeu não. Mexeu sim. Ah, mas o que que a gente pode fazer aqui? O que que a gente pode fazer? Hein? Eu quero ver a loja, hein? Vamos gravar eles dançando, então. Gravar, é? Vamos, ó. Vamos gravar eles dançando TikTok e mostrar pra escola inteira, cara. Vamos, vamos, vamos. Vamos gravar, vamos gravar. Vai, começa a dançar aí, ó. Aí, faixa, não quer dançar, não? Eu vou ter que usar isso aqui que tá na minha cintura? Aí, ó. Isso aí, calma aí. É, agora. Agora você fica zoado. Vai ser zoado pra sempre. Agora vai aprender a não mexer com a gente. É. É isso aí, mano. Isso daqui é bom nada. E agora, o que que nós faz com ele, faixa? Será que é? O que que vou... Eu vou deixar com você. Escolha aí o que você quer fazer. Vamos fugir em frente. Vamos fugir. Não, olha. Deixa eles, deixa eles. Vai lá, mete o pé aí. Não volta nunca mais aqui, senão a gente vai pegar vocês, hein? Ah, isso aí. Ah, mexe com a gente não, cara. E agora, o que que a gente faz, galera? Vamos aonde? Bora lá no mercadinho, cara. Bora lá. Bora lá no mercadinho. Você é louco. Amanhã a escola inteira vai ver o vídeo deles. Vai ter todo mundo da risada deles. Nunca mais vai mexer com a gente. É, professora vai ficar sabendo. Bora lá, bora lá. Você é louco, mano. Agora eu tô com mal fome mesmo, velho. Será que tá aberto lá? Acho que tá, velho. É o mercadinho do Alfa, mano. Aí, Alfa. Vamos lá pegar as coisas aqui, Alfa. O que que vocês vão pegar aí, mano? Mal fome. Eu vou pegar essa pista aqui, ó. Peguei uma pizza já. Cadê? Eu quero um refrigerante também, velho. Aqui atrás. Alvin, Alvin. Oi? Deixa eu pegar aqui um refrigerante. Eu vou pegar essa coisa aqui, olha. O que que tem? Eles mexerem com a gente de novo. Que isso? Tem uma arma ali, cara. Meu Deus. Tem uma arma ali, velho. Agora nunca mais eles vão mexer com a gente, certeza, mano. Será que é de brinquedo ou é de verdade? É de brinquedo, Alfa? Por que não? Ixi, nunca mais vai mexer. Deixa eu pegar uma refrigerante aqui. Deixa eu pegar uma pizza também, que é tudo hoje no nome do Alfa. Vou pegar aqui. É. Vou pegar aqui. E agora, mano, o que que a gente faz, velho? Olha só, tem um... Tem uma casa ali. Vocês conhecem a casa da Dona Maria? Conheço. Eu já ouvi falar nela. Ela foi explodida, cara. Tá tudo quebrada, mano. Estão falando que é assombrada, mano. Que tal amanhã a gente, a noite, lá ver? Bora para a sala mesmo, hein? Bora marcar, bora marcar. Bora, então. Depois da escola, a gente passa lá e vai todo mundo lá na casa lá. Será que vai ter alguma coisa assombrada, alguma coisa assim? Vai que tem um fantasma lá. Sério, louco, já vou pegar essa arma aqui do faixa aqui e já dá uns tiros no fantasma se vir, hein? Tá maluco. E olha que tem a do Alfa lá também, viu? É, a do Alfa ali. Nossa, os caras ninguém vai mexer com a gente, não, velho. É. Não vai mexer, só vai querer andar do lado. É, isso aí, mano. Mas eu vou lá para casa lá, mãe. Tá tarde antes que minha mãe chegue lá, velho. Valeu, velho. Valeu pela ajuda, mano. Agora esses valentão nunca vão mexer com a gente, mano. É, agora é só chamar. Beleza, valeu, valeu. Bora lá, rapaziada do grau. Agora deixa eu ir para a minha casa, antes que minha mãe chegue aqui, doidona aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ainda bem que minha casa é pertinho aqui do Mercadinho do Alfa, mano. Tranquilo, eu vou estacionar a moto aqui. Eita. Ah, deixa eu passar no cantinho aqui. Você é louco, mano. A manhã os valentão vai tudo chorar, velho. Meu Deus, cara, deixa eu subir aqui. Acho que eu vou dormir um pouquinho, velho. Então, galera, esse foi o vídeo aqui com a galera. Mano, vocês não tem noção, velho. Mano, esse vídeo foi gravado três vezes, cara. Três vezes para dar certo a galáctica ali. Então, esse foi o vídeo com a galera aqui. Mano, um salve aí, galera. Que isso? Então, esse foi o vídeo. Valeu, falou aí. Aprende! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.